Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária e esse vídeo é a última parte do meu Bookshelf Tour de 2016. Bom, nessa última parte do Bookshelf Tour, então, como prometida, vou mostrar para vocês a minha prateleira de livros nacionais. E não só livros nacionais, mas algumas obras de tantos livros quanto autores consagrados pela crítica, autores mais renomados e tal. Já vou aqui no canto começar por Divã, porque ele fica bem aqui no cantinho da estante e não dá para vê-lo se eu deixar ele lá. Sou apaixonada por Divã, da Marta Medeiros. Eu gostei do filme também, mas eu acho que ele não conseguiu atingir a profundidade que o livro consegue atingir. A escrita dela é maravilhosa, as reflexões que ela faz são maravilhosas. Tem post dele no blog comentando sobre o livro e o filme. Recomendo muito, muito, muito para vocês. Aqui também, sou bem fã da Marta Medeiros, gosto bastante das crônicas dela. Esse 3 em 1, que reúne os livros... deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar focar um pouco melhor. Montanha Russa, Coisas da Vida e Feliz por Nada. Então, são 3 livros de crônicas dela. Eu não li o livro inteiro, eu gosto de pegar o livro aleatoriamente, abrir em alguma página e ir lendo dessa maneira. Aqui também tem Sorria, Você está sendo iluminado, do Felipe Guga, que também é um livro que reúne ilustrações, diversas frases motivacionais. É um livro bem bonito. Aqui já não é nacional, então troca de mensagens entre Sherlock e Watson e outros personagens dos nossos... E outras conversas dos nossos personagens favoritos da literatura. Eu adorei o livro, eu achei ele muito divertido, porque ele realmente reúne trocas de mensagens sobre os personagens renomados da literatura. E são todas mensagens como se fosse por SMS. Só que assim, é um livro que depende demais de você conhecer o mínimo de cada uma das histórias. Se você não conhecer os personagens, não conhecer as histórias que eles habitam, o livro não vai fazer sentido, ele não vai ter graça. O Papel de Parede Amarelo, eu falei sobre ele no vídeo que eu postei na sexta-feira passada, sobre o feminismo na literatura. É um livro, é um conto, tá? Então, ele não é um romance, não chega nem se é uma novela, é um conto, simplesmente. Que ele pode ser lido como um conto de terror, mas ele é muito mais que isso. Ele fala, então, realmente sobre a questão da dominação, o controle da mulher, a submissão da mulher na sociedade. Não vou colocar ele ali, porque essa parte aqui tá bem apertadinha e tá sumindo. Sejamos todos feministas da Shimamanda. Também falei dele no vídeo de sexta. Esse aqui é um ensaio, então, é um livro adaptado da palestra que ela deu. Falando sobre o feminismo, recomendo muito pra vocês. E aqui também, o maravilhoso Vamos Juntas, que não só falei dele no vídeo de sexta, como eu também fiz um vídeo único dele, falando dele, sorteando o livro. A promoção fica no ar até o dia 31 agora, então, participem, que vale muito a pena. A Cor Púrpura, que se tornou um dos meus livros favoritos, tem também minha opinião sobre ele, sobre o filme no blog. Recomendo demais pra vocês. Ele fala sobre questões raciais e também sobre as desigualdades de gênero nos Estados Unidos entre as décadas... no início dos anos 1900 até a década de 1940, mais ou menos. Só é para Todos, também maravilhoso, um dos meus livros favoritos. Também vai abordar a questão do racismo nos Estados Unidos na década de 30. Livro incrível. Vá, Coloque um Vigia, que saiu depois do Só é para Todos, mas, na realidade, ele foi escrito antes. Eu acredito que a autora escreveu esse livro, depois ela repensou a história e aí ela escreveu o Só é para Todos. Então, o Só é para Todos nasceu do Vá, Coloque um Vigia, mas ele acaba funcionando meio que como uma espécie de continuação, porque ele se passa anos depois da história do primeiro. Mas, ainda assim, não pode ser encarado como uma continuação, porque tem diferenças significativas que impedem essa visão. Reparação, do Ian McEwan. Deixa eu tentar melhorar aqui o foco. É o livro que deu origem ao filme Desejo e Reparação. Eu já era apaixonada pelo filme, depois que eu li o livro, fiquei ainda mais apaixonada. A história é incrível. Aliás, eu adoro a escrita do Ian McEwan. A balada de Adam Henry, também dele. Achei também é uma história incrível. Aqui, a personagem, ela é uma juíza e ela não só está enfrentando problemas no casamento dela, como ela acaba pegando um caso que mexe muito com os valores próprios dela. Enfim, é incrível também o livro. 1984, do George Orwell. Um dos grandes pais das distopias. O livro também maravilhoso, muito, muito bom. E eu acho importante, principalmente no momento atual que a gente vem vivendo, porque ele fala bastante também da questão da manipulação da mídia. Então, eu acho que é um livro que faz a gente refletir no momento atual que nós estamos. A Metamorfose, do Kafka, também, que é uma novela, então, aqui. É uma das novelas mais famosas da literatura. Também achei a leitura incrível. Tem resenha sobre ele no blog. As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenics, que deu origem ao filme homônimo dirigido pela Sofia Coppola. Tem também resenha sobre ele e sobre o filme no blog. Também gostei muito dele. Até porque também ele traz aqui um narrador coletivo. Então, é um grupo de garotos que conta a história. Eu achei bem interessante essa visão. Cada homem é uma raça do Miyakoto, que é uma coletânea. Então, que reúne vários contos do Miyakoto. Foi meu primeiro contato com o autor e também foi incrível. Eu achei os contos muito bons, muito tocantes. Fiquei bastante curiosa para ler outros livros dele. Ensaio Sobre a Cegueira, do Saramago. Também tem minha opinião sobre o livro e sobre o filme no blog. A leitura é incrível. O Homem Duplicado, do Saramago. Ainda não li. Também tem filme adaptado dele, que eu também não assisti. Eu prefiro ler o livro primeiro. Lolita, do Nabokov. Eu li já tem um tempo. Quando eu li, o livro não funcionou assim tão bem para mim. Mas, ainda assim, eu acho que é uma leitura interessante. Principalmente porque o narrador aqui, que é o pedófilo. Como ele conta a história do ponto de vista dele, através de uma narrativa romanceada. A gente tende a acreditar nele e não enxergar que o que aconteceu foi um caso de pedofilia. Mas, sim, ele é um pedófilo. É um caso bastante grave. Mas, é interessante ver como ele tende a manipular o que está lendo. O Amante Japonês, da Isabel Allende, foi meu primeiro contato com a autora. Eu já tinha bastante curiosidade de ler alguma coisa dela. E eu gostei bastante também da leitura. É uma história que aborda diversas décadas. Se passa pelo período da Segunda Guerra Mundial. Chega até os dias atuais. Na realidade, a história se inicia nos dias atuais. E, através de memórias, é que nós conhecemos o passado. E vale bastante a pena. Aqui, também, o Beijo da Mulher-Aranha. Eu não cheguei a assistir ao filme. Eu li apenas o livro. O interessante dele aqui é porque ele é um romance. Só que ele é inteiro construído pela forma de diálogos. Então, como se fosse uma peça de teatro. São apenas os diálogos dos dois personagens. Nós não temos narrativa contextualizando o cenário. Emoções, nada disso. Através daquilo que eles falam é que a gente entende que está acontecendo. E é uma leitura também muito interessante. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Que eu também falei dele no vídeo de sexta-feira. Também é um ensaio da Virginia. Sobre uma palestra que ela deu. Falando sobre a presença das mulheres na literatura. Os Maias, do Eça de Queiroz. Quando eu li o livro, eu não consegui gostar dele. Achei uma leitura bem cansativa. E fiquei bastante chateada. Porque essa minha edição aqui, na realidade, é só a primeira metade da obra. E eu não sabia. Porque não tem nada indicando que existe a continuação. Que existe a segunda metade publicada em outra edição. Então, quando eu cheguei no final e vi que não tinha acabado. Eu fiquei brava e acabei não lendo. Dom Casmurro. Então, eu tenho já outra edição dele. Eu já mostrei em outro vídeo do Bookshelf Tour. Minha edição mais antiga. Mas eu tenho essa aqui também. Que eu gosto bastante dela também, aliás. Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond, de Andrade. Então, coletânea de poemas dele. Aliás, dos poemas, né? Sentimento do Mundo. Teus Pés Tocam na Sombra, do Pablo Neruda. E outros poemas inéditos. Então, são poemas do Neruda que nunca haviam sido publicados. Até essa edição aqui. Quando Nem Freud Explica Tente à Poesia. Que é uma coletânea também de poemas diversos. Que aqui, no caso, o Ulisses Tavares fez essa reunião. E ele organizou os poemas de acordo com as temáticas de Freud. Então, tem o eu, o outro, o amor, o sonho. Então, são temáticas de Freud e poemas que acabam explicitando essas temáticas. Laços de Família, da Clarice Lispector. Também é uma coletânea de contos dela, que eu ainda não li. Encontros Angelicais e Jeanne. Os dois do meu amigo Tiago. Tiago de Paula Cruz. Ainda, infelizmente, não consegui fazer a leitura dos livros. Mas, tô curiosa pra ler. Pra Onde Vai o Amor, do Fabrício Carpinejar. É uma coletânea aqui de crônicas dele. Todas relacionadas ao amor, às paixões. É uma crônica bastante intensa. Tá ficando, assim, meio difícil pra eu mostrar pra vocês aqui. Então, me desculpa se ficar tudo muito próximo. Mas é que eu tomei sem posição pra mostrar. Partição Farofa, do Gregório do Vivier. Também coletânea de crônicas dele. Eu li roteiros do Portas dos Fundos. Enfim, leitura que eu recomendo muito pra vocês. Gosto muito do autor. Só por Hoje e Para Sempre, do Renato Russo. Aqui é o diário dele, do período que ele ficou em reabilitação. Leitura incrível. Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Recomendo muito pra quem gosta de bons thrillers. O Rafael é muito bom. O Vilarejo, que aqui, na verdade, já são mais contos de terror do que thrillers, propriamente ditos, mas também leitura incrível. Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. O único livro que eu tenho do autor, ainda não li. Vai ser meu primeiro contato sobre as obras dele. Precisei mudar aqui de posição, porque do jeito que eu tava, não tava dando pra mostrar. Bom, O Mundo de Vida, do Maurício Gomidio. Foi o primeiro livro dele. Gosto bastante. Delisão que mais tem um ar, assim, de comédia. Ainda não te disse nada, que é meu favorito dele. E eu acho que é o que pega mais pro lado do romance. O Rosto que Precede o Sonho, que aqui já é uma vertente mais pro drama. Dias Melhores Pra Sempre, que eu ainda não li, mas também pretendo ler assim que possível. A Máquina de Contar Histórias, que eu amei, que aqui já mistura romance e drama, mas, sobretudo, tem uma temática familiar muito forte. E Surpreendente, que é o mais recente lançamento dele, sucesso já, e que eu, infelizmente, ainda não consegui ler. Quero Ser Bete Levy, da Samanta Holtz, que eu também ainda não pude ler. A Samanta agora foi contratada pela editora Arqueiro, vai lançar por ela, então, né? O Pássaro, da autora, foi o primeiro livro que ela publicou. Gostei muito da leitura. Por Linhas Tortas, que eu recomendo demais pra vocês, amo esse livro, acho a história linda. E a personagem me inspira bastante. A Onde Quero Que Eu Vá, também, da Cintia França, né? Então, mesma autora de Por Linhas Tortas. Não gostei tanto dele quanto eu gostei de Por Linhas Tortas, mas ainda assim gostei bastante. Que Meus Livros, da Alicia Barros. Então, A Bandeja, Qual Pecado Te Seduz. Aqui são Romances Cristãos. Entra a Mente e o Coração, que é uma espécie de continuação de A Bandeja. Acho que eu gostei mais ainda do que eu gostei de A Bandeja. E aqui os livros da série Uma Herança de Amor. O primeiro livro, então, Uma Herança de Amor, que eu amei quando eu li, mas infelizmente eu ainda não consegui ler os demais, né? Então, é Uma Herança de Amor, Armadilhas do Destino, que é o segundo. E Uma Herança de Amor, O Plano Perfeito, que é o terceiro. Então, aqui os livros da Denise Diniz, Terra Ardente, que é o primeiro livro da trilogia Matarana. Livro sensacional, recomendo muito pra vocês. A Denise escreve muito bem. Saem em Chamas, que é o segundo. E o terceiro, né, que é Fogo no Cerrado, ele só saiu em e-book. Já tem o meu, mas eu ainda não consegui ler. Para Sempre Ana, do Sérgio Carmack, que eu gostei demais também quando eu li. Recomendo muito pra vocês. E aqui no cantinho, não vou conseguir tirar, porque tá meio difícil, Engrenagem Humana, que eu mostrei no vídeo de Na Caixinha do Correio de Janeiro. Livro que eu recebi esse ano, do Diogo Cisne. Ele reúne contos e novelas que se entrelaçam, né, pra trazer uma história maior, digamos assim. Se passa num futuro distópico. E, enfim, o livro tá incrível, muito bem ilustrado, muito bem diagramado. E parece, então, ser uma ótima leitura. Vou retirar agora os livros daqui da frente pra poder mostrar os que estão lá atrás. Bom, aqui no canto, o sussurro de uma garota apaixonada, da Mandy Porto, que mistura, é um young adult que mistura romance com suspense, com terror. É uma leitura, assim, bem leve. Transmutados, primeiro livro, né, da série Transmutados, então, O Desconhecido, da Vanessa Tourinho. Série imperdível, né, pra quem curte literatura sobrenatural, com misto de romance. Meu livro caiu ali, depois eu pego. A Destinada, da Paula Ottoni. A Paula escreve super bem, ela vai sair agora pela Novo Conceito. As Filhas do Rei, Coração em Chamas, da Glaze Costa, que é um romance cristão também. A Glaze escreve com bastante intensidade, bastante romance, né, na narrativa dela. Amor no Ninho, da Maribel Azevedo, que tá saindo agora também, acho que, pelo Universo dos Livros. Eu só li o primeiro livro, o segundo, que é Amor Inteiro, eu ainda não tive oportunidade de ler. Mas também é um romance, assim, bem intenso, bastante recomendado. Uma Janela no Tempo, da Lorena de Macedo. Também é um romance, ele pega aqui também pra fazer mais, assim, reflexões e tal. É uma história que ultrapassa, né, as barreiras do tempo. Uma Canção pra Libélula, da Juliana Daglio. É a primeira edição do livro, ele tá saindo agora pela editora Arven, com outra capa. Tá lindo, livro incrível. Ela fala aqui muito sobre a depressão, né, a Libélula acaba sendo uma metáfora pra isso. A história é bastante tocante e bastante importante, né, nesse assunto. A maneira de como a Juliana Daglio discorreu sobre ele. Garota Replay, da Tammy Luciano, né, que é um livro aqui mais, acho que, Infanto Juvenil, Young Adult, enfim, mas que a personagem, ela acaba se encontrando com ela mesma. Eu ainda não li. Claro que Te Amo, é um romance também da autora. Ainda não li também. Apimentando, da Janaína Rico, que é um chiquilite. Quando eu li, eu acabei não gostando tanto, assim, dele. O Sonho de Eva, do Chico Anis, que eu ainda não li, mas que eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto bastante, assim, do plot dele, né, então ele fala sobre sonhos lúcidos. A Guerra, o Poder e a Vitória, do Angels Gabriel, que é um thriller, aqui no caso, acho que, pelo que eu entendi, é um thriller meio que da conspiração. Me parece ser uma ótima leitura. Três Céus, do Anderson, Anderson Rafael. É um romance que vai aqui falar sobre, ele se passa, né, no meio da, é... Da aeronáutica, não é aeronáutica, enfim, eu errei, da aviação. Você tem personagens... Três personagens diferentes que trabalham, né, nesse universo. Então, você tem desde uma comissária de bordo, né, até um capitão, né, do comandante do avião e tal. E se passando nesse meio, é bem interessante mesmo, porque o Anderson, pra quem não sabe, né, ele trabalha nesse meio. O Tonho de Sonhos, da Adriana Brasil, foi assim que te amei... É o primeiro livro, né, da série Foi Assim Que Te Amei. Quando eu li também, eu não curti tanto assim. Paixão, Drogas e Rock'n'Roll, que é um livro bastante intenso, da Daniela Nisiotek. Tirei daqui, não vou conseguir pôr de novo. Manequim, do Marcelo Lima. Aqui a gente tem um chiquilite que vai misturar com suspense. Foi uma leitura também que, na época, eu gostei bastante pela escrita, né, do Mar, do Marcelo. Marta, do Breno Melo, que é um romance psicológico que eu adorei quando eu li. A personagem aqui, ela é bipolar, mas em momento algum isso é citado, né, na trama. Então, através daquilo que ela vive é que é possível perceber isso. A Garota Que Tinha Medo, também do Breno Melo, que também é um romance psicológico, também, que aborda uma questão, né, de uma doença psicológica, que no caso é a Síndrome do Pânico. Achei bem interessante também o olhar que o Breno teve pra história. O Perfume da Rosa, da Aidee Victoretti, que é um romance de época nacional. Amor e Sacrifício, é um romance espírita. Gostei dele também quando eu fiz a leitura. Um Amor, Um Verão e Um Milagre da Vida, que é baseado em fatos reais. Então, aqui no caso, a Isa Colley, que é a autora, ela teve câncer. Então, o livro é baseado nessa experiência dela. Precisei, de novo, mudar de posição aqui. O Que Há Por Trás, da Bárbara Lorentes. A Bárbara Lorentes era blogueira. Na verdade, ela parou já há um tempo com o blog, né, mas aqui está o livro dela. Kisama, O Império dos Capoeiras, que é um thriller e se passa no início do século XX no Brasil. Acho que final do século XIX, início do século XX. E parece ser uma leitura bem interessante, bem contextualizada historicamente. Flor de Laranjeira, romance da Gabriela Rodrigues. Gostei bastante quando eu fiz a leitura. Opa, tem livro que vai lá pra trás e foge. Antes Tarde, aqui mais tarde, da Liana Copini, Ticlite, da autora. É bem levinho, bem divertido. Estigmas da Luz, que também da Liana Copini, mas aqui já é sobrenatural, já é outro foco, outro estilo de livro. Ele aqui já vai falar sobre anjos caídos. O Reino de Mira, do Matheus Lins. Ainda não fiz a leitura dele. Lucas Chagas, A Ideia. É um romance, assim, mais psicológico também, né? Então, é um livro bem reflexivo. O Príncipe Gato, do Bento de Luca. Eu tenho duas edições do primeiro livro, né? Então, a primeira que saiu, depois a segunda. O primeiro saiu pelos Novos Talentos da Literatura e depois pela Novo Século mesmo. E o Príncipe Gato 2, que é o Príncipe Gato e a Flor Cadáver, que eu ainda não li. Pacto Secreto, da Eliane Quintela. O segundo livro saiu pela... Se eu não engano, eu não lembro se ela postou no Wattpad ou se ela postou só pela Amazon. Mas eu lembro que ela tinha disponibilizado gratuitamente em algum desses dois veículos, né? Do Keder Henrique. Deixa eu mudar aqui de novo. O Poder do Fogo. Também foi uma leitura que eu gostei bastante quando eu li. Tá difícil, gente. Rator, do Marco Steyer, que vai misturar romance de época, aliás, romance histórico com meio que ficção científica. É um livro, assim, bem interessante mesmo. Uma Aventura no Atlântico, da Márcia Almeida de Oliveira, que também vai misturar aqui com fantasia. O Híbrido, o Preço de um Veredicto, que é a continuação dele. Eu acabei não gostando tanto, né? Dos livros. Castelo de Cartas Valete, da Camila Loricchio. Só li o primeiro livro, né? São livros sobrenaturais, então é uma história de vampiros. E Castelo de Cartas Dama, que é a continuação que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Aqui tem o Sobreviventes da Santa Inquisição, do André Vitor. Também vai falar sobre vampiros. Não foi também uma leitura que eu curti muito quando eu fiz. Aqui já são os livros do Denir Júnior. Então, a série do Diário de Milena Libby, o Seckvans, que é o primeiro. O Diário de Milena Libby, Anteia. Eu tenho duas edições dele, né? Que foram as edições que o Denir me enviou. Os Filhos de Anteia. Que também... Ah, não. Desse eu tenho só um mesmo. Não, mentira. Tenho dois. É que as capas são diferentes, mas eu tenho também duas edições. São livros também que vão misturar aqui com ficção científica e tal. O Amor de Ariel, que é o primeiro spin-off da série que eles fez. Os Unidos, que é o segundo spin-off dessa série. O Diário de Milena Libby, Aime, também é um spin-off dessa série. E As Crônicas de Vitória, que também é outro spin-off que eu ainda não li. E eu estou para ler. Vai ser uma das minhas próximas leituras. O Livro da Bruxa, que eu amo esse livro. Ele tem um tom aqui meio que de autoajuda, mas eu acho uma leitura incrível. Acho que os livros de autoajuda, em grande parte, a gente costuma ter um olhar meio enviesado para eles. Mas eu simplesmente amo esse livro. Acho incrível. A Pedra do Sapato, que é uma coletânea de crônicas da Débora Pimenta, que é uma autora daqui de Moji. Gostei das crônicas dela. Amores Impossíveis, eu tenho duas coletâneas com o mesmo nome. Então, são contos com... São organizações diferentes, contos diferentes, mas o nome dos livros é o mesmo. Chantilly, da Mari Soares, que eu não curti tanto quando eu li. Mas que é uma história aqui também de thriller. E, por último, é Doce Lar, da Regina Zappa, que é um livro meio macabro. Ele mistura meio que um thriller aqui, mas eu achei um livro bem pesado. Ele me surpreendeu pela maneira de como a história foi desenvolvida. E aí, gostaram? Para quem não viu os primeiros vídeos, eu deixo para vocês aqui embaixo. Aliás, eu vou deixar o link da playlist que eu montei com todos os vídeos da Bookshelf Tour. E aí vocês podem assistir quando vocês quiserem, na ordem que vocês quiserem. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e para receber as próximas novidades. Se você gostou do vídeo, também não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação. E é isso aí. Muito obrigada por terem me acompanhado em mais esse Bookshelf Tour. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.